Sabia que eu não ia poder passar, começar esse dia sem fazer um cuspindo marimbondo, né? Esse é um cuspindo marimbondo contra a nossa autossabotagem, né? Achar que a gente vale menos ou achar que não é possível fazer, às vezes uma empreitada que você está querendo, um sonho que você tem. A gente tem que parar com esse negócio, cara, de se autossabotar. Eu vou contar uma história para vocês. Eu sou figurinha fácil. Para quem não sabe, eu sou natural de Niterói, estado do Rio de Janeiro. E o meu primo até brinca comigo, ele me chama do Velho do Costão. Existe em Itacoatiara um morro, uma pedra gigante. E esse rochedo, que é fantástico, eu devo subir pelo menos de 3 a 4 vezes por mês esse rochedo. Que eu acho fantástico, faz bem para mim. Estou ali em contato com a rocha mãe, né? Eu trabalho com maçoterapia geotermal, levo minhas rochas lá e sempre bato foto. Bom, mas não é esse o caso. E eu às vezes gosto... Como eu subo sempre, eu sou figurinha fácil, às vezes eu fico tirando onda, sabe? Com quem está subindo. Porque eu tenho 55 anos, eu fico vendo lá os jovens com dificuldade. Claro, nunca subiram, né? Tem umas áreas que são meio complicadas. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Tem uma áreazinha que se você não subir em pé, se você for em direção ao rochedo, à parede do rochedo, fica muito mais difícil. Mas quando você olha a primeira vez, a sensação que você tem é que é justo o contrário. Que se você for para o rochedo, para a parede, você vai estar mais seguro e vai subir com mais facilidade. É o contrário. Você fica mais inseguro, fica quase caindo e não fica equilibrado. O jeito é ir andando em pé mesmo, caminhando. Aí eu estou lá, eu subindo, né? Vejo aquele monte de gente, vejo um senhor lá agarrado na rocha. Aí eu, claro, de novo, vamos tirar a onda, né? Aí comecei já andando em pé, todo imponente, todo orgulhoso que eu estou andando. Ainda virei para ele e falei assim, olha só, é melhor o senhor andar por aqui, em pé. Não fica agarrado na parede, né? Porque agarrado na parede é pior para subir. Não tem como subir aí. Aí ele vira para mim e fala assim, Não, mas eu tenho um problema, eu não consigo ficar em pé. Eu falei, como não? Não é que eu sou paraplégico. Eu falei assim, hein? O senhor está subindo o costão. É, eu estou subindo de muletas. Eu falei, gente, vocês não têm ideia do que é subir o costão sem poder andar. Cara, essa história de superação, eu bati foto no dia. Eu estou fazendo essa live aqui para vocês agora. Porque eu acabei de encontrar a foto. Olha lá, olha. Estou eu aqui, ó. Claro que ele teve uma ajuda de quem foi com ele. Está vendo? Ele é esse senhor aqui, que está de cabeça, eu acho que meio salmão. E o amigo dele, ou o filho dele, que ajudou, né? Ele é subir. Cara, mesmo com ajuda de muleta, subiu o costão. Cara, o que está te impedindo de colocar em prática os seus sonhos e as coisas que você quer fazer nessa vida? Me fala, o que está faltando para você? Olha o empurrão aqui, ó. Esse aqui é o empurrão, ó. Comece agora a colocar os seus sonhos em prática. Para de postergar. Para de arrumar desculpa. Bom dia.